Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha minha gente, começando aqui esse vídeo mostrando aqui como vai ser o dia hoje, olha um solzinho gostoso quente, bastante quente vocês não sabem, quem está aqui atrás deu, viu? Para onde eu vou agora está me acompanhando vi, inventou deixar solto antes era só um, né? Agora está os dois soltos vou mostrar a vocês olha como está hoje é sinal de ser quente, viu? está um ventinho frio agora de manhã espiou para aqui, minha gente olha, estava todo joio atrás de eu agora é, estou o pior é que quando eu falo com eles eles escutam já, viu? cadê a mimose? cadê a mimose? cadê? olha está todo joio solto agora não sai de casa de jeito nenhum fica só comendo uns capinzinhos por aí e ele não sai porque a gente estava com medo dele sair de casa mas não sai não cadê a mimose? e? eu só chamo a mimose cadê a mimose? ó, tia olha que vem ali, tia até os bolos agora está indo de casa bora sair, bora bora sair para fora bora bora, bora cheguei bora, bora, bora bora foi melhor agora agora sou mocinho meu Deus sou mocinho, né, tia? sou mocinho olha, agora é gato olha, gato cachorro e bode e bode e galinha tudo dentro de casa, né? foi bom, agora tem, né? foi agora eu arrumei e o pior aqui que não pode me ver que fica berrando e é e fica assim perto de eu, né? bora, bora para a roça cheguei bora comer capim bora, chegue 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 bora chegue o remédio você vai fazer capim o remédio chega, mimoxi aí ele fica comendo esses talinhos aqui aí é bom, né, tia? que ele ficava amarrado um dia ficava aquela aí agora a gente resolveu deixar solto para ver se ele não sai mas não sai não nenhum dos dois a fêmea nem o macho tudo bem, pessoal? e vai cuidar dos bordos agora ó, eles voltaram, né? tá vendo? não foi fácil para eu agora? foi agora eu estou arrumada é melhor fechar a porta será que ele vai entrar, tia, agora? fica aí mesmo fica aí eita, olha agora deu certo agora ele quer ir para a cama de ti, é? para a minha cama, não ele vai vocês querem ir para a cama de ti, é? olha, pensando que é mato é ave de natal, é? não, é cheirando como ele é tão bonitinho é, é, é vai desmoxar a minha ave de natal vai desmoxar a loura ele está pensando que é mato? é bora sair para fora, bora bora, senão vou mexer aqui vai ser pior para eu né? né, gafanhoto, lagartixa parede, coxete agora aqui, olha uma parede de coxete, viu? olha o outro ali com ciúma, ó ó, meu Deus fica só balançando o rabo meu menino, é? e mandei o banho ontem, foi? mandei o banho que está celoso, ó está celoso que me deu banho ontem e a gente do céu espirra aqui, hein? espirra ó, ele tem mansinha eu não vou deixar me matar nunca, homem tá vendo, então, ó teus amigos e tua amiguinha tu gosta de tu caia, né, tu? olha, olha vai ficar assim passeando vai comer mato depois volta para aqui ainda bem que não suja rarinha a calçada ó, e assim, é? com essas patas aqui ó, minha gente tem o maior carinho com meus animais os bichinhos esse daqui é da do vizinho nem meu não é esse só levar aqui, ó esse e o outro duque esse é leão bora, sai vou levar ele lá para o mato como é? lagartinho chica é bonita? é feio a pessoa vai dizer a pica é feia e é foi bico, botou lagartinho chica bora, bora chega gente, o dinheiro aqui atrás é homem, gente é só porque eu venho com um pouquinho de milho na mão, ó agora gosta de milho viu? vou botar aqui, ó ó, chega chega ó aqui, ó no chão, ó até tô tá se enxerindo tô ainda tá maior do que gafanhoto ele tá achando os caroços de milho olha como tô invejoso olha comendo milho também tá vendo o meu jeito, hein? gravando aqui um pouquinho pra vocês que eu acho lindo, lindo lindo os animais e esse já aqui agora tão manso, viu? tão manso pra onde eu vou eles vão né, minha irmã ó isso, malia o editor vai pra ali, palama mas não vai não, viu, Tom? eita, meu Deus fica aí comendo não vê não só que enfim é tô bora tô olha só, minha gente o tanto de tomatinho que tem nesse pé aqui agora aqui tá uma maravilha, olha ele subiu o ramoá aqui no na cerca nessa cerca aqui que eu fiz a linha de arame, né? espia pra aqui vou colher agora meus tomatinhos cada tomatinho espia que coisa linda minha gente, hein? pense agora tá um som ali pra cima não sei nem se tá dando pra sair no vídeo meu Deus olha, minha gente que maravilha tem esse pé aqui e tem esse aqui esse outro, olha tem um monte de tomatinho vou colher agora só tem a vasinha aqui pra me colher não acredito não olha onde já estão na porta, olha eita, meu Deus tudo que se fez hoje olha onde já estão mas vocês são impossíveis não são? eita, meu Deus vou colher aqui uns tomatinhos agora tem tomatinho aqui, tia tomatinho agora cada tomatinho bonito olha o monte vou tirar aqui os cachinhos pra mim fazer o molho desse tomatinho olha que coisa linda tão madurinho coisa mais linda minha gente olha eu vou tirar os cachinhos porque é mais fácil e mais rápido eu não vou acabar com esse pé de tomatinho não eu não quis os outros porque os outros eram no chão aí eu me agradei muito porque não fica muito limpo porque tem gato cachorro e agora bode aí eles assim atrepadinho fica mais limpo coisa mais linda maravilha olha minha gente esse do outro lado tem mais tem que passar pro outro lado na horta virar aqui nesse outro pézinho aqui esse daqui deixa eu ir pro outro lado olha onde estão na casinha deles olha já estão aí é olha esse outro pé aqui minha gente aqui é que tem olha olha como está lindo esse olha ali ali e aqui agora olha deixa eu tirar logo esse daqui tem bastante aqui dentro olha cada fica aqui por causa do tamanho dos tomates cereja olha olha minha gente fica aqui que coisa linda a bacia de tomatinho e você já acredita que eu gosto de chupar os tomatinhos assim tiradinho do pé vem docinho tem docinho velícia olha 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 o tamanho dessa aqui minha gente olha doce eu vou despenicar ele todinho pra mim guardar ele na geladeira que eu vou deixar juntar mais que eu tô achando pouco pra fazer o molho de tomate esse daqui também vê vou deixar juntar mais porque vou guardando na geladeira né faz logo um bocado de molho né minha gente olha olha só tia oi e pra que eita joelha pra tomar tem pra fazer pra fazer só que esse daqui eu tô achando pouco aí eu vou juntar mais esse daqui eu vou não vou nem despenicar vou guardar na geladeira desse jeito aqui é tem os cachinhos filha tem coisa linda coisa linda é é pra mim fazer o extrato de tomate o extrato é gostoso é a coisa pra fazer o macarrão e é até ele assim a gente amassa ele pra tirar a semente fica gostoso né fica gostoso na carne na carne no peixe né é você gosta gosto primeiro tinha antigamente o corpo não comprasse tomate é é aí pessoal esse foi um videozinho simples mostrando pra vocês aqui um pouco da minha criação né dos meus animais também tá certo que todos fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado né encolhendo o fumadinho né que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço pra vocês todos que andam pro nosso canal certo e tchau 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 e tá aqui na cadeira dela pra assistir a missa não? tchau na hora que se levantou só fez tomar café não foi? me apregui aqui a sosa já é que hora? quando terminou a missa quando terminou a missa é muito bem tchau tchau